e ter um plano de emergência é fundamental seja para evitar percas humanas ou materiais e é esse o objetivo desse vídeo plano de emergência individual Olá seja bem-vindo aqui Antônio Carlos Segurança do trabalho SCG e o vídeo de hoje será sobre a resolução Conama 398 que trata do plano de emergência individual trarei os assuntos que são cobrados com destaques para facilitar seu aprendizado a resolução Conama 398 ela é de 11 de junho de 2008 e ela dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em água sobre jurisdição nacional originados em portos organizados instalações portuárias terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares e orienta a sua elaboração. Então ela se dispõe a esse conteúdo para todos esses tipos de situações. Os portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, plataformas e as respectivas instalações de apoio bem como sondas terrestres, refinaria, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão dispor de um plano de emergência individual. Portanto, é obrigatório um plano de emergência individual para incidentes de poluição por óleo em água sob jurisdição nacional na forma desta resolução. Portanto, deve dispor, ou seja, é uma obrigação. Os portos organizados, instalações portuárias, terminais e estaleiros, mesmo que não operem com carga de óleo, deverão considerar cenários acidentais de poluição de óleo por navios. Quando? Em que situações? Eles deverão considerar esses cenários. 1. O navio se origina ou se destina às suas instalações e 2. O navio esteja atracado, tocado ou realizando manobra de atracação, de desatracação ou de tocagem na bacia da evolução dessas instalações. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Tema bastante cobrado em concurso, então preste muita atenção a estas definições. Ações suplementares. O que vem a ser? É um conjunto de ações que seguem a situação emergencial, incluindo ações mitigatórias, ações de recaldo, o acompanhamento da recuperação da área impactada e gestão de resíduos gerados, entre outras. 2. Áreas ecologicamente sensíveis. São regiões das águas marítimas ou interiores, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a preservação do meio ambiente. O que vem a ser a autoridade portuária? É responsável pela administração do porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente, gestão de resíduos e produtos perigosos. 3. Bacia de evolução. É uma área geográfica imediatamente próxima ao atracadouro, na qual o navio realiza suas manobras para atracar ou desatracar. 4. Cenário acidental. Conjunto de situações e circunstâncias específicas de um incidente de poluição por óleo. 5. Corpo hídrico lêntico. Guarda esses dois conceitos que serão mencionados agora, pois eles são muito cobrados. 6. Corpo hídrico lêntico. Ambiente que se refere à guarda parada, com movimentação lenta ou estagnada. Então, falou em corpo hídrico lêntico, para lento ou estagnado. 7. Corpo hídrico lótico. Ambiente relativo às águas continentais moventes. Então, portanto, lótico moventes. 8. Derramamento ou descarga. Qualquer forma de liberação de óleo ou mistura oleosa, em desacordo com a legislação vigente para o ambiente, incluindo despejo, escape, vazamento e transbordamento em águas sob jurisdição nacional. 9. Estaleiro. Instalação que realiza reparo naval, com ou sem docagem, ou construa navios e plataformas e que realize qualquer atividade de manuseio de óleo. 10. Incidente de poluição por óleo. É qualquer derramamento de óleo ou mistura oleosa, em desacordo com a legislação vigente, decorrente de fato, ou seja, pode decorrer de fato, ou de ação, seja ela acidental ou intencional. 11. Instalação portuária ou terminal. 12. Instalação explorada por pessoa jurídica, então é jurídica, de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto, utilizada na movimentação de passageiros e na movimentação ou armazenagem de mercadorias ou provenientes de transporte aquaviário. 13. O mar territorial são as águas abrangidas por uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir de uma linha base reta e da linha da baixa mar, tal como indicadas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente no Brasil. 14. Mistura oleosa. É uma mistura de água e óleo em qualquer proporção. 15. Navio. Embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquático, inclusive hidrofólios, veículos, acolhão de ar submersíveis e outros engenhos flutuantes. 16. Plano de emergência individual. 17. Pei. Bastante importante essa definição. 17. Documento, conjunto de documentos, que contenha as informações e descreva os procedimentos de resposta da instalação a um incidente de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional decorrente de suas atividades. Portanto, este é o conceito de plano de emergência individual. Porto organizado. É um porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da movimentação de passageiros ou a movimentação e armazenagem de mercadorias concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. 18. Zona costeira. É um espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas. Letra A. Faixa marítima. É uma faixa que se estende mar afora, distando 12 milhas marítimas da linha de base estabelecida de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do mar territorial. A faixa terrestre B. É uma faixa do continente formada pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira, a saber. A apresentação do plano de emergência individual dá-se... Muito importante esse item, bastante cobrado. A apresentação do plano de emergência individual dá-se por ocasião do licenciamento ambiental. Portanto, a apresentação desse plano de emergência individual dá-se por ocasião do licenciamento ambiental e sua aprovação quando dá concessão da licença de operação, a primeira, a LO. Segunda, dá licença prévia de perfuração, LPR. E terceira, dá licença prévia de produção para pesquisa. Portanto, grave muito bem essas três definições, bastante cobradas, e você deve gravá-las. Da gestão de resíduos e produtos perigosos. O plano de emergência individual da instalação deverá ser elaborado de acordo com as seguintes orientações. 1. Conforme o conteúdo mínimo estabelecido no anexo 1. 2. Com base nas informações referenciais estabelecidas no anexo 2. 3. Com base nos resultados da análise de risco da instalação. 4. Conforme os critérios de dimensionamento da capacidade mínima de resposta estabelecidos no anexo 3. 5. De forma integrada com o plano de área correspondente. O plano de emergência individual e suas alterações serão obrigatoriamente arquivados nos autos do licenciamento ambiental da instalação. Questão de prova. Portanto, o plano de emergência individual e suas alterações serão obrigatoriamente arquivados nos autos do licenciamento ambiental da instalação. Outro detalhe importante aqui, que eu já frisei, é que você guarde uma informação bastante importante. Essa aqui é a apresentação do plano de emergência individual. Ela dá-se por ocasião do licenciamento ambiental. E a outra informação é esses três tipos de licença. Quando da concessão das licenças de operação, prévia de perfuração e essa terceira, prévia de produção para pesquisa. Do conteúdo mínimo do plano de emergência individual. O plano de emergência individual deverá ser elaborado de acordo com o seguinte conteúdo mínimo. Então, esse aqui é o conteúdo mínimo. Identificação da instalação. Conteúdo mínimo do plano de emergência individual. Cenário acidentais. Informações e procedimentos para resposta. Sistema de alerta de derramamento de óleo. Comunicação do incidente. Estrutura organizacional de resposta. Procedimentos operacionais de resposta. Procedimentos para interrupção da descarga de óleo. Procedimentos para contenção do derramamento de óleo. Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis. Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado. Procedimentos para recolhimento do óleo derramado. Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo derramado. Procedimentos para limpeza das áreas atingidas. Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados. Procedimentos para deslocamento dos recursos. Procedimentos para obtenção e atualização das informações relevantes. Procedimentos para registro das ações de resposta. Procedimentos para proteção das populações. Procedimentos para proteção da fauna. Encerramento das operações. Mapas. Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias. Além dos anexos. Esses são todos os itens que é o conteúdo mínimo do plano de emergência individual. Estas foram as dicas do vídeo. E se você quiser aprender segurança do trabalho de maneira otimizada. Evitando o tempo e tornando seu estudo improdutivo. Eu irei deixar abaixo do vídeo o link para você baixar o e-book que criei. Fruto de mais de 6 anos de estudo. Constante e sistemática e segurança do trabalho. Onde selecionei os conteúdos que realmente são cobrados nas provas e concursos. E com destaque e ilustrações para facilitar seu aprendizado. Irei deixar o link para você baixar o e-book abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal agora para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo dê um joinha. E para ver mais vídeos. Clique na imagem que vai aparecer aqui. Bons estudos. E aí E aí Obrigado.